Eu não sabia das maravilhas Correndo no chão caído Até que um dia aceitei Jesus Oh, aleluia, oh glória a Deus Eu não sabia que também podia Viver contente e sempre a sorrir Então fugia com meus pecados Longe da vida sempre a fugir Andava triste e desiludido Quase morrendo no chão caído Até que um dia aceitei Jesus Oh, aleluia, oh glória a Deus Eu não queria ser redimido Até que um dia aconteceu Em grande luta eu reconheci Com o filho ingrato que era réu Andava triste e desiludido Quase morrendo no chão caído Até que um dia aceitei Jesus Oh, aleluia, oh glória a Deus Até que um dia aceitei Jesus Oh, aleluia, oh glória a Deus E aí 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 E aí